Olá amigos, o pensamento de hoje é de Lou Holtz e diz assim Habilidade é aquilo que você é capaz de fazer. Motivação é o que determina o que você faz. Atitude é o que determina a maneira como você faz. Qual é sua verdadeira motivação? Se a sua motivação é ferir, você é quem será ferido. Se a sua motivação é enganar, você é quem será enganado. Se a sua motivação é criar problemas, você é quem encontrará grandes dificuldades. Agora, se a sua motivação é dar, você é quem irá receber. Se a sua motivação é ajudar, você é quem será ajudado. Se a sua motivação é alimentar e fortalecer alguém, você é quem será alimentado e fortalecido. Você não pode fugir das suas próprias motivações. Elas, as suas motivações, fatalmente voltarão para você. Isso é uma lei da vida. O retorno de tudo que você faz depende de suas reais motivações. Hoje, meu amigo, minha amiga, te convido a avaliar suas motivações. Porque elas é que vão determinar a qualidade e a direção da tua vida. O texto bíblico para a tua meditação hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, e diz assim. Têm e lhes será dado uma boa medida. Calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem também será usada para vocês. Pense nisto e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.